Música Salve galera, duplas planetinárias com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer uma super mega invasão aqui a base do Gottman, beleza? Eu vou mostrar a estratégia aqui para você poder estar abrindo esta base e pegando bastante itens, tá? Tem duas formas dessa base, esta que eu vou mostrar aqui é que a gente vai pegar bastante comidas para cachorro, tá? Tem a outra forma que é pegando as armas aqui, tá? Tem duas partes aqui, não dá para pegar porque depois a base gasta muito o C4, tá galera? Então se você quiser ver a parte das armas, tá? Vou deixar na descrição aí também para você acompanhar, beleza? Então vamos entrar ali Chegando aqui na base, galera A gente vem para esta parte aqui, tá? Vai gastar dois C4 se você tiver... Olha, se você tiver aquela receita de peixe que faz menos barulho na invasão, melhor, tá? Você vai marcar aqui, ó, na porta e vai contar até três, tá? Ó, um, dois, três No terceiro você vai colocar o C4, beleza? Vamos colocar aqui os quatro E aqui também a gente vai colocar outro C4, ok? Beleza? Essa é a melhor forma de você estar entrando na base, galera Ó, então já vai vir uma horda de zumbi aqui, tá? É, vou fazer a eliminação deles aqui bem rapidamente Então vai ser alguns cutelos ali, minha roupa vai quebrar Fazer a eliminação deles aqui Prontinho, galera! Eliminação realizada com sucesso! Agora vamos quebrar esse outro pau aqui, certo? Ó, 39 E eu já vou fazer o bug para fazer... Para morrer, tá, galera? Tem um bug da morte infinita que eu vou estar utilizando aqui nesta base Para poder estar levando todos os itens aí, tá? Então esse tipo aqui ele é secreto Para você ficar sabendo Entra nos grupos aí, galera Pede o link, tá? O grupo do WhatsApp vai estar na descrição aí do vídeo para você, beleza? É, no Discord Se você tiver o Discord, está lá na parte de avisos Beleza, galera? É, Telegram também Você vai encontrar E grupo e página do Facebook Agora está bem organizado lá, galera Lembra que eu falava que estava bagunçado lá? Então organizei Agora ficou super fácil, né, mano? Tem uma lista lá completa, mano Já fixada Bonitinha Você vai chegar lá E ela vai estar lá, galera Para você, beleza? Então vamos lá fazer aqui Eu recordei todos os restantes dos itens Eu vou pegar uma roupa Aqui não vai ter roupa para a gente, não Lembra? Ó, ali encheu Pronto Vou... Está faltando espaço ali na moto ainda, né? E a gente vai fazer Você pode estar morrendo para zumbi Pode estar morrendo para... Aqui é... É... Barulho Ah, tem uma roupa aqui, ó Tem uma roupa Então vamos continuar quebrando o baú, galera E depois eu faço o bug da morte infinita Eu ia lá pegar mais uma roupa, né? Então aqui Tinha esquecido que tem essa, tá? Eles já deixaram ter uma roupa aqui para mim, galera Eita, nós Vamos continuar quebrando aqueles baús ali, então, né? E vai vir mais uma horda de zumbi Agora a gente dá jeito neles Deixa eu pegar esse baú aqui de baixo Que vai estar lotado, galera Olha isso daqui, ó É esse baú aqui, beleza? Vamos lá Vai vir mais uma horda de zumbi agora E olha aí Eita, pico Olha o tanto, mano Sucesso Já está vindo mais um zumbi Vamos quebrar essa daqui também, tá? Beleza? Olha aí, ó Aê, coisa boa Tá? AK-47 Monstruosa Já vou deixar Deixa ela aqui, tá? Já vou fazer a eliminação dos zumbis aqui Não tinha, galera Caraca, veio a horda de zumbi Agora foi sinistro, hein, mano? Então a gente já tem aqui, tá? Alguns outros recursos E vamos quebrar esse outro baú aqui, galera Eu acho que esse aqui que está com a TV Deixa eu ver Tá? Eeeh Boa, cara Todas as peças do ATV Que estava faltando, né? A pilha aqui também É, restante eu vou deixar, né, galera? Então esses aqui são os principais baús Aqui também vai ter tábua Vamos abrir esse baú aqui, tá, galera? Tem tábua aqui também Só vocês tomarem que não façam barulho o suficiente pra vizinho não 70, tá? Então olha aí, ó Beleza? Então vamos lá Deixa eu fazer o bug da morte aqui, galera Porque eu estou sem cura já, né? Eu vou levar já os itens lá pra base Beleza? E vamos lá Deixa eu... Acho que vai ter esse pinzinho aqui, né? Opa, também quebrou bastante Vamos lá, galera Bug da morte Vou guardar os primeiros itens Lá A gente volta aqui E pega mais Beleza? Tá, coisa boa, galera Tudo certo Bora Aí Morreu Morreu, tá? Agora é só clicar em reviver Que vamos voltar lá na base Agora dá outro E agora voltando aqui, né, galera? A gente vai pegar aqui As... As coisas Cadê? Os pirucinhos Cadê? 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 Voltou, 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 galera Voltou, voltou Tá? Ele tá doido Vamos voltar lá pra nossa invasão Tá cheio? A gente acabou de morrer Vamos jogar aqui Vamos voltar lá pra invasão Beleza? Deixa o likezão aí pra fortalecer Se não deixou o like ainda Vamos lá Prontinho a base continua tá é eu esqueci de pegar uns kits mano mas não tem problema não tá vamos lá fazer a eliminação deles lá e vamos ver se a gente consegue tá pegando mais algum paulo beleza é perfeito galera nossos itens eles estão aqui certo é vou voltar lá deixa eu colocar essa roupa aqui ó é eu vou colocar isso daqui certo vai vir mais hora de subir nossa tem só um cutelo só acho que a gente vai conseguir fazer a eliminação dele só com esse cutelo não porque eu já vou embora na graça não vou fazer o o bug da morte infinita ainda vamos ver né se vai ser necessário deixa eu colocar aqui também né sucesso agora vamos pegar o restante dos itens acho que nem vai precisar não tá vamos pegar a restante das cargas ali né vamos ver se tem mais algum baú o inventário tá cheio ali aqui os kits é os que eu vou tá utilizando zumbi cenoura também né velho então a tranqs deixa ah tem ali as tábuas também né ó então vamos pegar é mano então eu vou morrer mais uma vez aqui galera para poder tá levando essas tábuas embora você não quer essa atitude baú daqui acredito que nem seja interessante deixa eu dar uma analisada aqui beleza galera então acho que o único baú que vai valer muito a pena vai valer mais a pena seria esse daqui ó vamos lá ó 78 vai vir mais zumbis eita então a gente já pega esses kits aqui ó e já utiliza neles deixa eu pegar essa cenoura aqui também ó eu vou fazer eliminação tá tá pega o zumbi já tava em cima aqui galera como que ele chegou aqui doido né mano caraca tá vendo o zumbi se ela transportou velho deixa eu fazer eliminação deles aqui beleza eita finalizei ali com os tirinhos falei ah vamos dar uns tirinhos de glock aí né galera então finalizamos aí a nossa invasão conseguimos até mais alguns itens aqui pura né utilizei todos aqui vamos eu acho que que eu faço isso aqui agora que não vai vir mais ouvir né galera é aqui tem seis tá então temos aqui carvão também entre outros itens tá galera mais machadinhas também para a gente poder outro cutela ali né galera poderiam ter pegado esse bolo aqui para tá finalizando eles e nesses bolo aqui não tem nada interessante não tá aqui também não tem nada aqui também não é aqui acho que vai ter uma placa de alumínio vamos confirmar 94 paramos né ah não é barra tá galera então tá aí beleza agora vou ficar morrendo aqui infinitamente para pegar os itens certo vale lembrar que o link do vídeo ele tá na descrição para você beleza se curtiu deixe seu likezão aí para fortalecer vou ficar ali um grande abraço e fui valeu sucesso